Estava falando de pistache hoje aqui no live, vamos voltar a falar, porque dá pra conquistar o amor pelo estômago também. Pelo cheiro e pelo estômago, por que não, né? Com pistache, você já continua participando com a gente, o telefone de WhatsApp vai aparecer mais uma vez pra você na tela. DDD 41-991-276130, porque estamos aqui com uma mesa recheada de coisinhas de pistache. Pra gente, chegou a hora, diretora, da gente experimentar também, será? A Roberta Schwanck tá aqui com a gente, é confeiteira, nos trouxe chocotone de pistache, eu vou colar aqui pra ler tudo, porque eu não sou tão bom assim de identificação. Esse é o chocotone, né? Esse é o chocotone. E tem o que mais? Fala pra gente aí, que até fica mais fácil o que você trouxe. Aqui eu trouxe pistache em várias formas, né? Porque a gente vai falar dele, então tem a pasta pura de pistache e daí os produtos. Docinho aqui com amora e pistache, brigadeiro com morango. Esse aqui é o quê? Um brigadeiro também? É uma pasta pura de pistache. Seria esse aqui, a primeira fase dele, já sem a casca. Daí a gente tritura, ele vai ficando menorzinho, vai virando uma farinha até chegar nesse ponto. Ah, tem todas as farinhas. E aí, é doce ou salgado aqui? Aqui ele ainda é neutro, aí a gente pode utilizar pra várias receitas e transformar ele numa coisa doce ou salgada. Agora, Roberta, me conta, pra você, né? Essa polêmica aí que está dividindo a internet. Muitos assuntos dividem a internet, mas esse é um deles. O pistache tem que ser doce ou salgado? Eu gosto mais com doce, mas eu uso pro salgado também. Também. Salgado com o que você gosta, por exemplo? Eu gosto... A gente tem uma receita dele pro filé Wellington. Então, em vez de fazer a duxelle, aquela pastinha de cogumelos com nozes, a gente faz com pistache. Eu acho que ele intensifica mais o sabor, assim, fica bem gostoso. Entendi. A gente tem aqui na nossa mesa o salgado, que é esse sanduíche, mas já descobrimos que tem até pizza com pistache também, sendo feita aqui em Curitiba. Eu como normalmente, não é só no pistache não, eu sou mais doce, tá, Roberta? Eu fiquei interessada de cara nesse aqui. O que você falou que é esse? Esse aqui é uma pasta de pistache mesmo, é pasta pura e dentro é uma trufa de amora. O pistache, ele combina bastante com frutas vermelhas, fica bem harmonioso. Então, é o seguinte, eu vou ficar aqui experimentando esse docinho, enquanto eu vou chamar o Evandro Arenza. Eu vou deixar o salgado pra ele, porque eu sei que é o Evandro que gosta dos salgados. Eu vou ficar experimentando esse aqui, porque eu sei que o Evandro tem uma dica doce como mel também, não é isso, Evandro? Gosto bastante de salgado, mas quando a dica é doce e faz toda a diferença, aí eu gosto mais ainda. Faltando poucos dias pra acabar o ano de 2023, você já começou a pensar nas resoluções, nas metas pra 2024. Fala a verdade, né? Na sua listinha de desejos, tem aí, comprar o primeiro carro? Sim! Ou a casa própria? Não muda de canal então, porque essa dica, como a Manuela falou, é docinha, como o mel é da Bicom. Imagine um futuro, repleto de grandes conquistas. Com o Bicom Consórcio, você pode voar alto na imaginação. As suas realizações, nós construímos juntos. Com parcelas que cabem no seu bolso e condições exclusivas, a compra do primeiro automóvel, ou casa própria, se torna a realidade. Saiba mais sobre o Bicom Consórcio no site, biconconsórcio.com.br Viu só? Vou ir alto com o Bicom Consórcio. Faça uma rápida simulação lá no site, biconconsórcio.com.br Tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou voltar pra lá, porque a comida tá no estúdio, tá no outro, então eu vou pra lá, tá? Vem, Evandro, que tá aqui, ó. O docinho já quase acabei. E você que tá aí em casa, continua participando com a gente sobre o pistacho, mas também sobre a polêmica do ar-condicionado. Chegou a hora de ouvir a opinião dos motoristas de aplicativo. Por que existe essa relutância?